Eu publiquei recentemente um vídeo no meu canal falando que a pedofilia tinha sido legalizada na prática na França. E aí, meu amigo, depois daquilo, o que veio de gente, de site, de até amigos, de pessoas próximas a mim, me acusando de propagar fake news, de contar mentirinhas, não dá pra contar o número de pessoas que veio, me encheu o saco e dizendo que eu estava propagando fake news. Eu estava esperando pra ver as reações, pra ver como é que os sites estavam analisando a questão e pra dizer bem a verdade, agora chegou a hora de botar os pingos nos is. O primeiro ponto a ser colocado pra vocês é que quando eu fiz o vídeo, eu estava em viagem na gravação do documentário sobre a teologia da libertação, eles estão no meio de nós e precisava fazer um vídeo rápido pra soltar logo. Não tinha como ficar explicando a coisa em pormenores pra vocês. O que eu queria era simplesmente noticiar o fato triste, como de fato eu estava, como continuo pela questão da legalização na prática da pedofilia na França. E aí veio o tal de site Metrópolis, veio o Ifarsas, veio boatos e toda a trupe da verificação dos fatos dizer que o que eu estava soltando era fake news. Mas a cabeça do brasileiro, gente, funciona como uma tomada bivote, só vai pra 110 ou 220. Não consegue pensar que uma coisa não precisa ser declaradamente explícita para estar promovendo alguma coisa. Esse foi o caso, por exemplo, da lei 2845 que nós chamamos de cavalo de Troia no caso do aborto. Já expliquei isso algumas vezes aqui no meu canal, mas não veio ao caso. Só para dizer que uma lei não precisa dizer explicitamente a que veio para promover algo nesse sentido. Geralmente quando as pessoas querem fazer mudanças culturais, sociais, legais, morais, etc., elas não fazem de uma vez. Elas vão fazendo paulatinamente, mexe um ponto aqui, mexe outro ponto aqui, vão relaxando as leis, as percepções sociais, vão mudando jurisprudências legais, e assim a coisa vai se acumulando até um ponto em que depois precisa ser necessária uma lei que regulamente toda aquela confusão que foi criada anteriormente justamente para esse fim. É o caso, por exemplo, de dizer que a pedofilia é uma doença e que ela não tem nada a ver de crime, que ela não tem tratamento, etc. Isso aí começa a relaxar os padrões das pessoas. Vai começar a surgir uma leizinha aqui, uma leizinha aqui. Vocês vão vendo que no mundo essa tendência já está se encaminhando para esse sentido. Bom, vamos ao fato. É que assim, o brasileiro, como eu estava falando, é bivote. Se a lei não disser explicitamente, lei da legalização da pedofilia, não tiver escrito lá, aqui nós estamos legalizando a pedofilia, está permitido sexo com menores de idade. Aí, não, aí o cara acredita. Se tiver escrito assim, o cara vai dizer, agora a pedofilia foi legalizada. Agora, se a lei não diz explicitamente a palavra pedofilia, se a lei não coloca as coisas em termos explícitos, não, aí não. A pedofilia não está legalizada, aí está tudo certo, o Bernardo é um mentiroso, ele não passa de um propagador de fake news e o escambau. Porque o que eu fiz no vídeo, meu Deus do céu, não foi juízo de fato, foi juízo de valor. Mas brasileiro sequer sabe essa diferença. O que aconteceu no vídeo, como vocês puderam ver, é que eu coloquei que a legalização da pedofilia aconteceu na prática e não na norma explícita da lei. Foi um juízo de valor que eu fiz calculando as possíveis, ou melhor, as prováveis consequências de uma lei como aquela. Eu estava calculando as consequências, muito possivelmente, que virão em função de uma lei como aquela lá, a tal da lei Schiappa. Por isso que eu coloquei que a legalização da pedofilia na França aconteceu na prática e não na norma da lei, preste atenção. E aí eu comecei a pesquisar na internet vários artigos de pessoas comentando esse fato. Eu li vários comentários no meu vídeo no YouTube também, das pessoas me questionando, até que eu cheguei a um artigo escrito pelo Eduardo Cabetti. O artigo do Eduardo Cabetti se chama A França legalizou a pedofilia na prática. Isso não é fake news. Para quem não conhece o Eduardo Cabetti, eu vou ler aqui uma mini biografia dele. Ele é um delegado da polícia, mestre em Direito Social, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia, professor de Direito Penal, processo penal, criminologia, medicina legal, legalização penal, processual penal especial na graduação e na pós-graduação da Unissal, e membro do grupo de pesquisa da ética e direitos fundamentais do programa de mestrado da Unissal. Ou seja, o homem tem algum gabarito para falar. Eu não quero aqui me apoiar em argumento de autoridade, mas para dizer que é alguém que pelo menos algum conhecimento da história tem. E ele publicou este artigo, e que está muito bem fundamentado, e que prova que, na verdade, eu estou com a razão. Eu não vou ler o artigo dele aqui, porque esse vídeo se tornaria longo e chato. Eu vou disponibilizar o artigo do Eduardo Cabetti aqui na descrição do vídeo. Então você leia o artigo dele com calma, e preste atenção nos argumentos que ele coloca. Eu conversei hoje mesmo com o Eduardo Cabetti ao telefone, e ele pôde me esclarecer várias coisas, e, na verdade, ele diz que eu estou montado na razão quanto à questão do meu juízo de valor. Agora, veja que interessante este trecho do artigo dele que eu faço questão de ler para registrar nesse vídeo. Ele diz o seguinte, A questão não é somente moral, mas diz respeito à provável exploração sexual dos mais vulneráveis nesse relacionamento. Tudo isso sobre o palio da lei e das decisões judiciais vindouras. Pode surgir o argumento de que se está exagerando na temeridade dessas consequências, porque o que aconteceu foi isso mesmo. Disseram que eu estava exagerando, que eu estava fazendo um alarde, e que, na verdade, a coisa não era isso mesmo, que eu estava propagando fake news. E o intuito de dizer que é fake news quando a pessoa fala que a pedofilia foi legalizada na França, na prática, é justamente para calar a pessoa. Para quando ela dizia que a pedofilia foi legalizada na França, na prática. Isso é fake news, já foi desmontado no Ifarsas, no Metrópolis, no Boat, não sei aonde, escambau, entendeu? Não, calma, cara. Não, isso aí é para colocar você no silêncio e taxar você de idiota. A coisa tem que ser esmiuçada com calma, como o Eduardo Cabetti fez nesse artigo. E ele continua. Mas, um pequeno exemplo do que pode ocorrer com a manipulação da legislação num país como o Brasil, que estabelece legalmente o marco etário para a prática das relações sexuais com menores, será suficiente. E aí ele mostra um caso de uma criança com 5 anos de idade no Brasil, que tem idade de consentimento sexual de 14 anos, uma criança de 5 anos que foi abusada, o abusador foi inocentado com algumas alegações. Veja só a decisão do juiz brasileiro sobre esse caso da criança de 5 anos. Veja o que ele colocou na decisão dele e ele escreveu. A nosso ver, a presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos pode também ser afastada diante da prova inequívoca de que a vítima de estupro possui experiência da prática sexual e apresenta comportamento incompatível com a regra de proteção jurídica pré-constituída. Mesmo havendo uma lei que estabelece a idade de consentimento sexual, uma besta quadrada como esse juiz aqui do Brasil inocentou o cara e colocou que na verdade não, a criança já tinha prática sexual com 5 anos por isso o cara tinha que ser inocentado. Agora você imagina na França se a situação está desse jeito não há um consentimento legal em que a relação entre uma criança e um adulto está equiparada sexualmente como se elas tivessem poderes, autonomias, forças, capacidades iguais. Isso aí você está colocando os diferentes sendo tratados de maneira igual. Gente, leiam o artigo do Eduardo Cabetti eu recomendo altamente este artigo está muito bem fundamentado e se depois de você ler esse artigo você continuar achando que a pedofilia não foi legalizada na prática na França você é de fato uma besta quadrada. Então aqui eu parabenizo o Eduardo Cabetti por esse artigo parabéns eu vou divulgar este artigo aqui no YouTube no Facebook em vários lugares para as pessoas lerem o que é de fato uma análise pormenorizada e séria da questão. Então pessoal prestem atenção a coisa de fato aconteceu claro que ela não aconteceu explicitamente vocês acham que as pessoas iam fazer isso? Legalizamos a pedofilia na França é óbvio que não meu amigo a coisa é mais sutil do que parece é claro que a coisa não aconteceu explicitamente na norma da lei isso seria um caos internacional seria um absurdo é óbvio que não mas as coisas vão sendo feitas paulatinamente para causar conflitos de jurisprudência então depois será necessária uma lei por uma espécie de pressão social jurídica calculada para colocar na forma da lei uma espécie de regulamentação ou regularização daquela situação que foi premeditada desde o princípio com uma lei como essa que causa esses problemas na França então pessoal aqui está uma explicação breve da situação leia o artigo que está aqui na descrição por favor e lembre-se a minha livraria está em mega promoção só até hoje dia 28 de agosto até as 23 e 59 da noite a meia noite ou seja na virada do 28 para o 29 de agosto a promoção acaba e você perdeu até 60% de desconto gente é para sair da miséria intelectual para não ficar brasileiro bivolt para não ficar direita outfit entendeu gente nós não podemos cometer erros crassos como esse vocês estão entendendo então entre aqui os links todos da promoção estão na descrição veja lá procure os livros entre na seção de categorias a promoção está sensacional ela é para você e também claro para ajudar este canal que preza pela verdade e jamais vai propagar fake news e se um dia eu digo aqui eu falar alguma besteira e de fato for fake news eu digo para vocês sem medo de errar eu vou me retratar eu não tenho medo disso